Ademar de Jesus Salles aguardava a audiência de custódia desde sábado, quando foi preso em flagrante. A audiência de custódia aconteceu aqui no Fórum de Aparecida de Goiânia. O juiz decidiu converter a prisão em flagrante em prisão preventiva. Ou seja, o aposentado Ademar de Jesus Salles, de 63 anos, vai continuar preso. O aposentado é o principal suspeito de matar a cabeleireira Gleice da Silva Menezes, de 44 anos. O crime aconteceu no setor Rio Grande, em Aparecida. A polícia recebeu uma denúncia anônima e, quando os policiais chegaram, Gleice já tinha sido socorrida por vizinhos e amigos. Infelizmente, ela já chegou na unidade de saúde sem vida. A vítima e o suspeito estavam casados há 24 anos. Ele tirou uma pessoa que era diferença na família. Ela fazia diferença, isso aí pode ter certeza. Gleice era uma mulher de bem com a vida e sonhava ser cantora. Nas redes sociais, o casal demonstrava um relacionamento feliz. Mas dentro de casa, na verdade, as brigas eram constantes. Ademar, aos poucos, foi se mostrando um homem ciumento, já que Gleice era quase 20 anos mais nova que ele. Um ano pra cá que começou as discussões, as brigas deles. Quando ela começou a carreira de cantora dela, sertanejo, eu acho que o ciúme dele falou mais alto, né? Foi onde começou as brigas deles. Segundo a família da vítima, há mais ou menos 20 dias, Gleice foi agredida por Ademar. Ela chegou a sair de casa, mas diante da insistência do marido, que se dizia arrependido, a cabeleireira reatou o relacionamento. Ademar tinha três passagens pela polícia, todas por lesão corporal contra Gleice. Ela estava muito machucada, né? Eu creio que antes dele matar ela, no laudo mesmo, saiu que ela consumiu muito remédio. Eu creio que ele deve ter envenenado ela pelo laudo e machucado muito, que o rosto dela está muito machucado, né? A mulher é mais uma de milhares de mulheres vítimas de violência. Somente até agosto desse ano, 19 mulheres foram mortas pelos companheiros em Goiás. Segundo a delegada da Delegacia da Mulher, hoje não é mais possível cancelar uma denúncia contra o companheiro agressor. Mesmo assim, muitas vítimas procuram a delegacia para pedir que as investigações sejam encerradas. Em todas essas situações, eu e as delegadas que trabalhamos naquela especializada, orientamos a vítima de que esse não é o melhor caminho, né? Retornar ao convívio com o agressor não é o melhor caminho. Estamos cansadas de ver. Aquela relação abusiva, ela não tem um fim se você volta ao convívio com o agressor. Então, se você foi agredido uma vez, muito provavelmente você vai ser agredida novamente. Em um mês com tantas mortes de mulheres vítimas da violência, o governo de Goiás sancionou uma lei que cria um regime especial de atendimento às mulheres vítimas de violência doméstica e familiar. A nova lei deve entrar em vigor em 90 dias.